Para depois ter as finais, né, e quando terminar as quartas de finais serão decididos aqui quem, né, as pessoas que ainda estão no torneio, quem vai correr contra quem. Mozart? Ai, headkiller. Opa, opa, pelo visto os runners já vão iniciar, Milani já está na opção de, já para poder iniciar já a corrida. Então já se preparem aí, gente, hoje não teremos palpites porque é o Duncan que está correndo e geralmente ele que mexe com essas coisas e... eu não sei mexer com essas coisas porque eu também não sou mod, então não teremos palpites aí, peço desculpas aí a todos. E, run iniciada, para Duncan, eu e Milani, boa sorte para eles que eles vão precisar, afinal está tudo trocado. Randomizer é um desafio por conta disso, então, e você pode ganhar tempo ou perder tempo por conta das saídas, então... E, como primeira fase, já começamos com o Eiku, que é a fase que justamente Milani estava treinando. Está aí o desafio para os runners, porque essa fase é complicada de se passar. Ih, Duncan, infelizmente, já tomou uma morte. Milani também é a serra ali, já começou já trolando, o Duncan decidiu apostar na outra fase. E é uma fase que tem Yoshi, porque você pegando o Yoshi, você pode pegar a saída normal com muita mais rapidez. Então, o Duncan vai apostar no Yoshi. Enquanto isso, mais uma vez aí, Milani, no Eiku, conseguiu pegar o Power Up. Vamos ver se Milani consegue passar aí na raça Eiku, enquanto o Duncan vai fazer a Strat mais fácil, que é você usar o Yoshi. O Duncan já descobriu que o Casco Verde não faz o Yoshi voar. Milani, infelizmente, tomando o hit ali da serra, mas já chegou já na metade do level. Infelizmente, não tem Yoshi, então não tem como ele utilizar as wings. Duncan finalizando aí a fase. Enquanto isso, Milani passando agora num momento tenso. Meu Deus! Infelizmente, ele acabou morrendo! É uma pena, Milani vai agora voltar, vai pegar a fase que o Duncan entrou, para pegar o Yoshi. Duncan decidiu não ir para o Sweet Palace. Vai diretamente aí para a fase. Só que agora ele não pode perder o Yoshi, se ele quiser passar do level usando as wings. Enquanto isso, Milani aí passando de forma mais segura pela fase. E, meu Deus do céu, tem o foguinho ainda por cima, que eu não reparei. Esse foguinho é terrível. Milani decidiu entrar no sub-level. Enquanto isso, o Duncan está passando com o Yoshi. A Fire Flower foi trocada aí pelo martelinho. Meu Deus! Duncan quase perdeu o Yoshi ali. Eu não sei como é que ele não pulou na serra. Foi muito bizarro. Milani agora pegando o seu Yoshi, depois descobriu que o sub-level não era nada. E martelinho aí para Milani também. Duncan conseguiu pegar as wings, já vai finalizar o level, vai para a próxima fase. Milani descobrindo aí a função do casco. Vamos ver qual vai ser o próximo level. E, meu Deus, já temos outra fase do Special World, que é justamente Awesome. Que é o level que consiste... Enquanto isso, o Duncan descobrindo que o casco vermelho faz o Yoshi voar. Opa, ele descobriu outro casco. Ele vai abusar desse casco para poder passar pelo level. Enquanto isso, Milani, agora com o seu Yoshi, ele decidiu fazer o Sweet Palace. Eu acho que ele quer... Vamos ver se o Sweet Palace for o que dar a... Viii! É o verde! Então, com esse Sweet Palace ativado para o Milani, ele tem garantia de pegar o Wings... Wings não, a capa. Justamente nas fases que tiver esse bloco. Então, ele conseguindo uma capa, ele consegue uma progressão muito mais rapidamente. E... Soda Lake! Meu Deus do céu! Essa Cid tá fogo! Olha o nível das fases que os Warners estão pegando. Soda Lake aí para a Dunkel agora. Milani agora decidiu voltar à fase anterior. Não estou entendendo por que ele fez isso. Mas eu acho que talvez ele quer farmar algum item. Ou power it up. Enquanto isso, o Dunkel ali passando pela Soda Lake. Meu Deus do céu! Olha as fases que eles já pegaram. Way Cool! Assume! E... Soda Lake! Que são fases complicadas. Você já jogando Vanilla. E em Rondomizer acaba sendo um desafio a mais. E agora a Milani tá com a Cape. Tá fazendo a sua progressão pelo Way Cool. E essa progressão com a Cape acaba sendo muito segura e bem rápida. O Milani já vai pegar e chegar no ponto pra pegar as Wings e sair do level. Enquanto isso, o Dunkel chegou no final da Soda Lake. Milani agora com as Wings. Ambos com Yoshi azul aí. Sim, o suíte geralmente eles também são aleatórios, né? Mas ali o que o Milani ativou era o verde mesmo. Milani aí já voando com a Cape. Vai tentar descobrir aí o que que o Yoshi azul voa. Enquanto isso, o castelo pro Dunkel. Que temos aí a tela do castelo 4. Dunkel preocupado ali pra não perder a Cape. Enquanto isso, o Milani já descobriu um casco pra fazer o Yoshi voar. Vai pegar a estrela. Perdeu, infelizmente, o Yoshi! Milani! E acabou pegando ali sem querer o martelinho. Mas ele vai fazer o voo. Ele precisa ter cuidado porque tem alguns canos ali em cima. Enquanto isso, o castelo 4, Vanilla ali. Ok, as salas do castelo 4 que deveria estar no castelo 1, né? Até agora as salas estão Vanillas ali. Dunkel fazendo a sua progressão. E agora temos aí uma sala do castelo 1, né? 100% Vanilla. Aquela salinha de auto-scroll. Enquanto isso, Milani agora está sem seu Yoshi. Meu Deus, Milani vai fazer a Estrat de nadar por debaixo de Sorda Lake. É uma Estrat arriscada porque se você errar o pixel, né? Se você não souber o pixel onde o Mario está, você pode acabar entrando no subpixel ali, que é onde é declarado o buraco e você pode morrer. Então, é muito cuidado nessa hora. Dunkel já finalizando o Roy com muita rapidez. Já vai se dirigindo agora a Donald Plains. Enquanto isso, Milani fazendo o nado ali arriscado, mas ao mesmo tempo muito incrível ali por Sorda Lake para poder não perder a sua cape. Olha o cutscene ali do castelo voando para Dunkel. Enquanto isso, Milani, infelizmente, aí perdeu todos os seus power-ups, mas conseguiu sair só da Lake vivo. O que importa? E agora, Milani vai para o castelo. Enquanto isso, vamos ver qual vai ser o próximo level para Dunkel. Porque ele está de Osh, está com o power-up. E temos... Nossa! Essa fase! Nossa! E olha onde que está a chave! Meu Deus! Essa fase do vale do Bowser. O Dunkel vai ter que abandonar o seu Yoshi. E ele jogou na lava! Meu Deus do céu! Enquanto isso, Milani já tomou uma morte, infelizmente, ali no começo do... do castelo. Dunkel agora tem que levar a chave, porque, meu Deus do céu, a chave está em uma posição muito troll. Ele vai pegar o Yoshi verde? Será que ele vai pegar o Yoshi verde? Não! Ele decidiu abandonar o Yoshi verde. Enquanto isso, Milani, mais uma vez, morte nas Spikeballs. Situação complicada para Milani, para poder sair do castelo. Enquanto isso, o Dunkel fazendo a sua progressão e tendo que cuidar da chave. E ele tinha a chance de pegar a cape, mas... É muito arriscado, então ele decidiu abandonar. Enquanto isso, as Spikeballs ali numa velocidade absurda, mas Milani conseguiu passar agora. Pegou o seu cogumelo. Vai agora para a próxima tela. Dunkel conseguiu pegar e chegar na saída secreta. Que é a saída correta. Não é uma saída troll. Porque as saídas também estão de forma aleatória. Então, o Dunkel acabou fazendo a aposta certa. Com isso, agora ele está na fase Vanilla Dome 2. Né? No Donald's Secret. A chave pode estar num lugar totalmente também fora do lugar. Então, o Dunkel vai ter que procurar. Mas ele pode apostar ali, de ir ali, para ver se a chave está ali. Mas é arriscado. Enquanto isso, Milani está agora com o power up do Macarlinho. Já chegando no final da... Justamente da tela. E agora vai enfrentar o Roy. Dunkel conseguiu a capa. E mais uma capa. Nossa! Essa fase está generosa com questão de capas. Roy finalizado para Milani. Dunkel vai tentar ver se a chave está ali. E infelizmente não está. Ele vai ter que procurar. Aonde essa chave pode estar? Enquanto isso, Milani agora vai para o próximo level. Só que ele tem que aguardar aí a cutscene do castelo voando. Contratar para narrar na SPN ou Globo. Não! O Milani nunca foi chamada para esses dois. Dunkel se dirigindo aí. A saída é normal. Pelo visto, ele não procurou pela chave. Ele decidiu apostar na saída normal. Será que é a saída certa? Enquanto isso, agora... Milani vai para a primeira fase. E... Ih, meu Deus do céu! A saída era certa para o Dunkel. Ele fez mais uma vez a aposta certa. Milani agora tem que passar aí pela fase do Vale do Bowser. E já achou a chave. Já sabe que vai ter que carregar ela. Dunkel simplesmente está voando pela fase. Enquanto isso... Não! Milani! Meu Deus! Milani! Milani! Que situação complicada que ele se meteu infelizmente. Ah! Ele acabou tomando uma morte Dunkel. Finalizou aí o level. E que ele over para a Milani! Bom, Milani, agora tem que passar aí o level de Mario pequeno. Ele tem a chance de conseguir power-ups. Enquanto isso, Dunkel está na Star Road 2. Já finalizando aí o level. Já que é uma fase... É... Bem segura de se passar. E a chave estava no seu devido lugar. Não teve trollagem. Enquanto isso, Milani terá um sufoco ali. Já conseguiu o cogumelo. Mas está no sufoco ali para poder passar pelo level. Star Road 5 para Dunkel! Meu Deus! Essa City... Está um desafio aí. Essa City está um desafio. Meu Deus do céu! A chave está no seu lugar dessa vez. Ela não saiu do lugar, mas Dunkel apostou na saída normal. Milani, mais uma vez aí, tendo que passar pelo level. Chegou no final do level, só que ele está sem a chave. Ele vai acabar descobrindo, infelizmente, que não é a saída certa. Dunkel não pegou a saída certa. Vai ter que pegar a saída da chave. Bom! Ai, meu Deus do céu! Eu não esperava ver uma situação dessas aí. Não, eu não tenho nem contrato com a CNN, o Redkiller! Milani, ele tentou fazer a técnica de clipar ali a chave com o Yoshi para poder carregar os dois ao mesmo tempo, mas não conseguiu. Ele está passando o level de forma normal. Enquanto isso, o Dunkel achou a saída... Pegou a saída correta. Vai para o próximo level aí da Star Road. Que é justamente Star Road 4. Meu Deus do céu! A maioria das fases está sendo muito desafiadora aí para eles. Milani conseguiu pegar a cape! Agora, com isso, ele pode passar de forma bem segura aí pela fase. Dunkel chegando aí já no ponto da chave. Vai pela saída normal! Dunkel vai apostar na saída normal. Milani conseguiu pegar a saída certa, finalmente! Bom, Milani agora aí na... Justamente em Vanilla Dome 2. Ele tentando ver se a chave está ali, mas não conseguiu ver. E temos Star Road 1 ali para Dunkel, que vai apostar ali na... Se a chave está no seu lugar. Só que como ele tem a cape... E a chave não está no lugar! Como ele tem a cape, ele tem como ele sair do lugar. Milani conseguiu aí mais capas agora. Capa! E, pelo visto, ele vai ver se a chave realmente está lá. Mas ele vai ter aí a descoberta que... Não, a chave não está no seu lugar! Enquanto isso, Dunkel tentando encontrar aí a chave, encontrou. Vai ter que fazer aí mais uma vez aí a subida para poder levar a chave ao seu devido lugar. Milani fez um clipe ali! What? Por isso, eu não esperava. Milani acabou clipando ali. Dunkel conseguiu chegar na saída do level. E com isso, ele vai chegar agora ao castelo do Bowser. E Milani agora vai indo para a saída correta, que é a saída normal. Meu Deus! Sim, as fases que tem chave, tem chave. Só que a chave nem sempre vai estar no seu lugar. Então, às vezes, o desafio, você tem que encontrar a chave. E como sala... Temos aí a famigerada sala do Magicopa! Para Dunkel. Enquanto isso, Milani aí voando pela Choco 3. Com a cape, a fase fica muito fácil de passar. Se você tiver a cape ou Yoshi. Sim, os dois é complicado. Dunkel já chegou no final da tela. Já está na segunda tela, já. Vamos ver quantas salas que o Gautlet vai pedir para poder chegar no Bowser. Sim, o Milani está atrás. Ele ficou... Um pouco... Assim, ele foi no Sweet Palace para... Ele foi no... No Sweet Palace, né? Que era o Sweet Palace vermelho, não. Verde. E te dá a capa garantida. Então, o Milani, ele foi lá para ativar o Sweet Palace, né? Porque eles precisavam de Yoshi. Porque a primeira fase era o Eiku. E o Milani tentou passar de forma normal e acabou tomando mortes. E... E o Milani também se complicou em alguns levels. Então, o que... Né? E o Dunkel simplesmente só fez a Yoshi 1. Né? E... Era uma fase do Don't Place para poder pegar o Yoshi apenas. E já continuou pela fase. E... Meu Deus! Milani perdendo seu power up. Sem querer fez o Yoshi crescer. Enquanto isso... O The Gautlet aí, pelo visto, está com quatro salas. Porque o Dunkel já está nessa sala aí que você tem que aguardar os ciclos dos blocos. Para poder fazer a sua progressão. Já que eles ficam subindo e descendo. Milani terminando o level. E... Não era a saída correta! Echa! Parabéns! Parabéns! Nossa! Que se... É essa que você gerou, meu filho? Milani voltou ali para largar o Yoshi. E... Para poder fazer a travessia com o Baby Yoshi de forma mais rápida. Dando que eu já estou na sala escura! Vamos ver quantos riscos o Bowser vai pedir. Não, essa seed realmente foi muito troll. Começou com o A.C.O. Tivemos o A.C.O. Depois... Só da Lake. Meu Deus! Shan! Só fase... Complicada e troll aí para os dois. Eu não esperava ver uma seed tão desafiadora. Nem eu quero jogar uma seed dessas, não. E não temos aí o Bowser nerfado, porque o Dunkel já deu um hit. Não temos Bowser na Vanilla, então ele está bufado. Não temos Bowser com 3 hits. Será que será com 5 ou 4? Enquanto isso, Milani aí na Star Wars 5. Necessário a capa. Temos Bowser com 5 hits aí. Bowser bufado para a Dunkel. Enquanto isso, Milani chegou aí na saída, só que ele vai descobrir que não é a saída certa. É, ele chegou muito rápido, Shan! Eu estou até abismada a ver como ele passou rápido pelas fases, porque foram fases complicadas. E o Dunkel passou como se não fosse nada. O Milani até sofreu em alguns levels aí para passar, e o Dunkel passou. Simplesmente assim. O Milani fazendo aí... Meu Deus do céu! Nossa, Milani! Acabou perdendo a cape para o Lakitu aí, de cabeça de Tchunk, e acabou morrendo! Enquanto isso, o Bowser 2 para o Dunkel, e a princesa está dando um martelinho aí de presente. O Dunkel não quer um martelinho. Enquanto isso, o Milani tem que voltar para poder conseguir a cape. O Milani, ele teve dificuldades na fase do vale do Bowser. Ele ficou morrendo bastante, e ele também tentou umas três vezes a way cool, né? De forma... passar a fase de forma normal, não conseguiu. Aí ele foi na fase pegar o Yoshi, aí só que ele fez o Sweet Palace, para ativar o Sweet Palace verde. Então, o Milani, ele também foi rápido, só que ele deu algumas fases... ele deu uma enroscada, no caso, duas. Então, o Dunkel nem está com um boost, porque, para quem não sabe, o Dunkel... Ele é especialista, se você pedir para jogar com ele de manhã, você está lascado, porque o Dunkel, o prime time dele é de manhã, então... Eu estou estranhando, porque o Dunkel está muito bem. Enquanto isso, o Bowser 3 para o Dunkel, o Milani, mais uma vez aí, tendo dificuldades com o Star Wars 5, porque o Lakitu trollou ele demais. Ai, meu Deus do céu, Milani! Precisa ter cuidado com o Lakitu, ele jogou o BB, eu acho, para ver se engole o Lakitu, não funcionou. Enquanto isso, o Dunkel dando seus devidos hits ali, tendo cuidado para não perder a sua cape para os martelos. E vamos ver... GG para a Dunkel, que finaliza aí a primeira partida com 21, 7... Meu Deus, que speed foi essa? O Dunkel está bufado, não pode ser! GG! Bom, e Milani já recebeu a notícia e acabou dando forfeit, e com isso aí... Vamos lá ir se preparando aí para a segunda partida aí, entre os runners... Que o próximo preset aí, para eles, será no cape, ou seja, não tendo uma capa dessa vez para poder ajudar eles. Eles vão ter que se virar aí sem a capa. Então, eles vão ter que agora não abandonar o Yoshi, se quiserem passar de algum level que deseja que eles voem. Então, Pit... Então, deveria ser Nerf... Mas eu não esperava... O Dunkel foi muito bem aí para o... Para ser desafiador aí que o Sean criou... Foi... Ele passou como se não fosse nada. Eu já teria morrido um milhão de vezes aí, teria tomado trocentes Game Over e estaria entupido em alguma fase. Então, né, Sean? Será que ele vai estar Nerfado aí na próxima? Bom, Milani aí vai trocar já as... Vai colocar agora o segundo preset, que será no cape. Dunkel também. Milani, acho que está testando ali o split, está funcionando. Dunkel também já setou ali também. Bom, Sean, se você quiser fazer os palpites aí, fica a seu critério. Porque a gente não teve palpite na primeira. Dunkel é um vampiro ao contrário. Ai, César. Essa foi boa sorte para ambos, porque eles já vão começar. Essa partida aí pode definir quem vai, quem fica. Deixa eu só colocar aqui o número do placar. Só um momentinho aqui. Ai, meu Deus. Bom, boa sorte para eles, que eles vão precisar. Afinal, agora... Nossa, já temos três castelos aí para eles enfrentarem logo de cara. Sendo que dois em sequência, então... Boa sorte, porque eles vão precisar aí, já que não podem usar a capa. Então, né? E, como vocês podem ver, esse level aí, eles, né? Se tivessem a capa, eles já estariam passando com a capa. Mas, como não tem, então tem que aguardar aí o ciclo dos bloquinhos para poder fazer a travessia. Então, César, ele tentou carregar a chave com o Yoshi junto. Ele tentou. Na sede anterior, no Vale do Bowser, e... Não conseguiu. Sim, querido homem, sou eu. Ou Laine, ou Laine, ou OU... Cada um me chama de um jeito. Bom... Olá, Teclas. Bom, Milane chegando aí, já, no primeiro boss. E é justamente o boss do terceiro castelo. Duncan também. Vamos ver quantos hits esse boss vai pedir. Ambos perderam, infelizmente, o primeiro ciclo. Meu Deus, Milane perdeu o segundo ciclo. Situação complicada aí para os runners, para poder atingir o boss. Bom, eu olhei a tela do Duncan, ele deu um hit. Então, eu vou contabilizar quantos hits, para me saber. Meu Deus, nós vamos perdidos ali, tentando acertar o boss. Quem finalizar aí o boss primeiro, vai ter a vantagem. Duncan deu dois hits. Três hits. Tá bufado. O boss tá bufado. E quatro hits. Nossa, o Duncan finalizou o boss primeiro mesmo. Milane, com muito azar, infelizmente, pegou um posicionamento nada favorável, mas agora conseguiu. Sim, é aleatório. A quantidade de hits dos bosses, eles podem estar mais fortes, mas também podem estar mais fracos, dependendo. Tudo é aleatório. Bom, com isso, o primeiro castelo finalizado para os runners. E teremos aí a animação do Mario tomando uma bomba na cara. Coitado do Mario. E agora, segundo castelo para os runners, como eles não conseguiram o board-ups, eles vão ter que continuar de marinho. E é justamente castelo seis. Eles pegaram a sala do castelo seis. Nossa. Vai ser complicado aí, se eles quiserem passar na base da pressa. Infelizmente, não tem como passar na base da pressa. Tem que aguardar os ciclos. Duncan passou de forma arriscada ali pelos espinhos. Vamos ver se Milane vai tentar na mesma estrate. Milane acabou, infelizmente, sendo atingido pelos espinhos. E com isso, tomou uma morte. Duncan chegou no midpoint. E com o seu cogumelo. Já está na sala seis. Que é a sala seguinte para poder chegar no boss. Ele aguardando ali o ciclo dos fishbowls. Enquanto isso, Milane indo full speed. Vamos ver se dessa vez ele consegue passar pelos espinhos. Conseguiu passar de primeira. Duncan perdeu o power-up, mas conseguiu recuperar o cogumelo. Meu Deus! Duncan, o quê? Ele conseguiu passar ali de forma apertada ali pelo espaço. Mas com isso já chegou no boss, que é justamente o boss do primeiro castelo. Ele já finalizou com um hit. Milane agora conseguiu a Fire Flower. Como é no cape, então a flor de fogo é o melhor power-up que você vai querer no jogo. Conseguiu passar pelas spike balls sem problemas o Milane. Já vai se dirigindo ao boss. Enquanto isso, a animação do castelo limpo aí do Mario. E Milane aí derrotando o boss. Meu Deus! Ambos estão indo muito incríveis aí nessa segunda seed. Que é de no cape. Enquanto isso, qual fase que será antes do próximo castelo? E é exatamente Butterbridge 2 para os Runners, Duncan. Como é que ele vai pegar essa flor de fogo? Não tem como. E o quê? Duncan, o que eu acabo tomando uma morte ali? É porque, como vocês puderam ver, está com gelo. A ponte está com gelo. Milane e Duncan vão ter problemas para poder passar por esse level, já que ele está escorregando. Duncan decidiu não pegar o power-up e está correndo com o Mario. Enquanto isso, Milane... Não tem como pegar a Fire Flower, Milane. Vai ter que passar um pouco mais safe, já que o Mario Grande não consegue passar por certas lacunas. E por mais que seja uma seed no cape, lembrando a vocês, Duncan agora com o Yoshi. Milane já vai se aproximando da área onde tem o Yoshi. Só que ele não tem o casco para poder pegar o Yoshi. Ele vai... Ah, não, Milane! Infelizmente ele transformou os Koopa-Trupa em moedas. E o Duncan finalizando a fase, Milane vai se dirigindo ao final do level. Ele tentou passar correndo, mas como ele estava com o Mario Grande, o Mario Grande não consegue passar rápido por certos espaços que são buracos. Então, o Duncan acabou caindo para a morte. Bom, e temos aí a sala do Castelo 2. Duncan já perdeu seu power-up. Milane também já indo para o Castelo 2. Duncan na sala dos Tromps. Milane conseguiu passar sem perder seu power-up. Milane está com a vantagem do power-up. E sala dos Chucks ali para o Duncan. Eu preciso ter cuidado porque um hit é necessário para morrer, mas ele conseguiu chegar no castelo que é o boss do Castelo 7. E com o hit ele já mandou para a morte. Meu Deus do céu! Milane já chegou no boss e com a flor de fogo também já eliminou o boss rapidamente. Basicamente, eles estão empatados agora. Bom, a flor... Então, no caso, como é no cape, a cape está disponível no chão. Só que se eles pegarem, eles têm que se matar. Por exemplo, se eles forem na Star Road 1, que é um lugar onde tem a capa no chão, então eles não podem pegar. Bom, próxima fase para ambos. Casa Fantasma. Qual será a Casa Fantasma? Que é a Casa Fantasma da Floresta da Ilusão. Eles vão ter trabalho porque contem portas. As portas costumam trollar. E fantasmas aí de bolha verde. Meu Deus, olha a quantidade de fantasmas ali para o lado do Dunk. O Milane vai passar pelo mesmo sufoco. Só que Milane tem um power up Dunk ou não. O Dunk aguardou o ciclo para passar de forma segura. Milane, infelizmente, conseguiu passar ali. Ufa, foi por muito pouco. Bom, o Dunk conseguiu um cogumelo. Enquanto isso, Milane, mais uma vez, recuperou a sua flor de fogo. Parece que o chão está com gelo ali. Não, não, não está com gelo, mas... Milane já agora passou na frente do Dunk com isso. Já que ele estava com a flor de fogo. Vai apostar ali na saída secreta para ver se é a correta. E não é, foi trollado. O Dunk também vai ser trollado agora. E, nossa, Milane perdendo seu power up para o Zeres. O Dunk pegou a segunda Fire Flower. Decidiu ir mais seguro. Milane tendo problemas ali com os Bulls para poder pegar a sua flor de fogo. E com isso agora o Dunk passa na frente, já que ele não precisa dos power ups. Milane conseguiu pegar agora a flor de fogo. E agora qual vai ser a saída correta? Porta 1 ou porta 2? Dunk vai na porta lá do início da fase. Milane também. E temos Big Boo com água. Quantos hits esse Big Boo vai pedir? Dunk já deu o primeiro hit. Milane acabou de entrar. Vai dar o primeiro hit. Segundo hit, não. Ah, segundo hit foi dado pelo Dunk já. Só que tem que ter cautela por causa desses fantasmas aí que estão toda hora batendo aí pelos cantos. Temos Big Boo bufado para ambos. Situação aí. É complicado. Se tivesse os eris andando pela tela, seria pior ainda porque tem eris. E ambos finalizaram o level ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Eles estão sincados. Nesse exato momento, ao matarem o Boo. Ao mesmo tempo. Só que não era a saída correta. Ambos pegaram a saída errada. Em sinc. E tem que retornar na casa fantasmas mais uma vez. E, nossa, Milane, infelizmente já perdeu aí a sua flor de fogo. O Dunk indo de forma segura. E, nossa, Milane perdeu mais uma vez o seu cogumelo agora. Mas, ambos conseguiram passar pelos Bulls. Milane indo com toda a velocidade para poder já ir para a porta. Desculpa, gente. É que é tanta coisa que eu acabo falando engasgando ou errado. Bom, como ambos já sabem por onde que tem que ir. Então, eles já vão diretamente para a porta certa. Só que Milane, como ele estava com falta de power-ups. Ele decidiu pegar a flor de fogo. Dunkle vai se dirigir agora à porta. Meu Deus, situação complicada. Dunkle perdeu todos os seus power-ups por conta dos fantasmas. Milane conseguiu não perder seu power-up. Não foi trollado pelos fantasmas. Ambos já pegaram aí a saída correta. Sim, tem uma diferença de dois segundos entre o Dunkle e o Milane. Só que aqueles cinco deles, do Bull, foi incrível. E temos Star Road 2. Dunkle já decidiu se matar. Porque é mais rápido passar com o Baby Yoshi. E alguns peixes foram substituídos aí por Bullets, Bills e culpa-trupas. Ambos já fazendo a sua travessia. Milane fazendo a travessia com o Baby Yoshi. Ele acabou alimentando aí um pouco o seu Baby Yoshi. Enquanto isso, o Dunkle está voando por cima. Voando não. Nadando, entre aspas, né? Mas ambos vão se dirigindo aí à saída secreta. Milane sacrificando o seu Baby Yoshi. Coitado do Baby Yoshi Azul. Ele não tem culpa. Mas, né? Ambos agora com isso vão para a próxima fase. Que é Donald Plane Secret. Para ambos. Milane vai pegar o casco para poder ir nadar mais rápido. Dunkle também. Pelo visto, o Dunkle não vai pegar nenhum dos Powered Ups. Enquanto isso, Milane aí passando pelo level. Pela parte de baixo. Dunkle também. Esses dois são malucos, gente. Eu não faria esse tipo de coisa, não. Mas ambos aí vão se dirigindo aí à saída normal. Que é a saída correta que eles têm que pegar. Se ela não estiver errada. Dunkle acabou perdendo um pouco mais de tempo aí na fase. Do que o Milane, né? Milane passou com muita facilidade. E Milane vai voltar aí para pegar o Yoshi Azul. Antes de ir na Star Road. E Dunkle decidiu ir diretamente para a Star Road. E já vemos que temos duas classes fantásticas pelo caminho. E... Oh! Milane fez a aposta certa em buscar o Yoshi. Porque a próxima fase é chocou três. Dunkle, ao descobrir, já decidiu se matar. Porque sabe que sem Yoshi não dá. Porque essas plataformas costumam ser trolls. Algumas delas ficam em uma velocidade muito absurda. E Milane vai tentar descobrir aí. Se consegue fazer o Yoshi engolir aí. O culpa-trupa. E descobriu que ele voa. E o casco ele consegue manter. Então com isso o Milane vai poder finalizar o level sem problemas. Ele vai pegar o P-Speed. Com o Yoshi para poder voar. Enquanto isso o Dunkle começando agora o level. Vamos ver se o Dunkle tem a mesma sorte de pegar o casco ou não. Milane só tem que ter cuidado para manter o casco. Se quiser finalizar o level. Dunkle não pegou o casco. Então ele está passando de forma normal. Só que agora ele tem a oportunidade de pegar o casco e conseguiu. Com isso o Milane está na frente do Dunkle. Pelo fato dele ter acertado. E Yoshi está quase engolindo o casco. Infelizmente ele engoliu. Para o azar do Milane. E não! O Milane infelizmente perdeu o seu Yoshi. Está dando aquelas abaixadinhas com o Mario de nervoso. Sem saber o que fazer. Enquanto isso o Dunkle agora fazendo a sua travessia com o Yoshi. Precisa ter cautela para mim para não perder o casco. Milane eu acho que ele deu rage gente. Porque a quantidade de abaixadas que ele deu com o Mario. Ali parado na mesma plataforma. E como vocês puderam ver. Não tem casco no fim. Eu não sei o que que... Milane... Ele acabou caindo para a sua morte. É! Milane caiu para a sua morte gente. E ele vai ter que retornar o level. Com isso o Dunkle consegue finalizar aí a fase. Consegue finalizar aí a fase. E vai para a casa fantasma. Milane pegou o seu Yoshi. E... Caraca! Dunkle fez o easter clip ali na casa fantasma. Incrível! Com isso ele vai fazendo a sua progressão. Ele tem que descobrir qual porta. Porque essa casa fantasma tem muitas portas. Então algumas delas podem trollar. E... Bom... Milane aí... Mais uma vez aí com o Yoshi de casca. Ele precisa ter cuidado com o Yoshi. Dunkle já descobriu que a porta não é a porta certa. Não é a porta certa. Então ele vai ter que fazer aí o level. Enquanto isso... Milane... Meu Deus do céu! Cuidado! Esse pause me doeu até na alma. O Yoshi caindo infelizmente aí... Para a sua morte. E com isso... Milane aí... Não pode completar o level de novo. Tem que buscar outro Yoshi. Dunkle manipulando o Big Boo para poder pegar a saída. Será que a saída é certa? E é a saída errada, infelizmente. Dunkle vai ter que fazer o level de novo. Enquanto isso... Milane ainda passando sufoco com a Choco 3. Meu Deus! Enquanto isso... O Dunkle tentou descobrir a saída. Milane aí fazendo essa progressão pelo level. Será que ele consegue... Milane! Milane! Ah, não! Ele acabou se matando mais uma vez. Ele perdeu mais uma vez. O Yoshi! O que aconteceu para o Yoshi largar o casco? Eu não sei. O Dunkle vai na outra saída secreta. E agora é a saída correta. Nossa! Está dando muita pena do Milane ali com a Choco 3. Ele está sofrendo muito. Muito! E, bom... Próxima casa fantasma para a Dunkle. Milane! Cuidado! Ela perdeu o Yoshi! É a fase da casa fantasma que... Você precisa da capa. Mas... Se a Cid foi testada, então... A saída dela... Está certa, então... Pelo visto, o Dunkle já pegou a saída dela sem dificuldades, né? Porque essa casa fantasma tem duas saídas. Finalmente, Milane! Conseguiram chegar no final do level. Só mais um pouquinho, Milane, que você consegue! E, meu Deus, olha a próxima fase que o Dunkle entrou. Floresta da Ilusão 2 e ainda é por cima com correnteza. Vai ser uma fase demoradinha aí para o Dunkle passar. Enquanto isso, Milane conseguiu finalmente sair da Choco 3. Eu não sei se o Dunkle vai tentar fazer o clipe com o Yoshi. Ou se ele vai querer manter o Yoshi justamente para a próxima fase. Enquanto isso... Agora, Milane na casa fantasma aí. Será que ele vai ter dificuldades para encontrar a saída? Caramba, Chan! Que seeds, hein? Que seeds que você fez, hein? Parabéns, hein? Você fez seeds no nível de tortura alto aqui. Dunkle está indo pela parte de baixo. Pelo visto, ele vai tentar fazer o clipe com o Yoshi. Enquanto isso, Milane aí descobriram que uma das portas não é a saída certa. Aguardando aí o ciclo do Bullring para poder fazer sua progressão. As outras estavam dando 40 minutos. Dunkle tentando fazer aí o clipe. Milane tentando descobrir que porta leva ao lugar certo. Quase, Dunkle conseguiu fazer o clipe. É que como está com a correnteza, fica complicado ele fazer o clipe com o Yoshi. Conseguiu fazer o clipe, o Dunkle. Milane ainda passando pelas portas, não encontrando a saída. Dunkle passando ali de forma lenta. Já que é lento, só que o mesmo tempo é rápido. Porque isso faz um belo de um corte. É, Milane chegando à saída da casa fantasma. E com isso, Dunkle no Bowser. Milane descobriu que não é a saída que ele queria. Vai ter que fazer o level mais uma vez. E vamos ver quantas salas o The Outlet vai pedir. Desta vez, se será duas ou quatro. Dunkle já perdendo sua flor de fogo. Milane aguardando o Bullring ali, para não perder a sua flor de fogo. E, infelizmente, Dunkle não conseguiu ser rápido. Vai ter que aguardar o ciclo para poder fazer a sua travessia. Milane já está na sala. E tudo o que ele precisa é pegar na porta certa. Ele já ativou o P-Suite. Vai se dirigindo à saída, uma das portas secretas. E, com isso, ele consegue chegar à saída secreta e descobrir que está com água. A próxima sala para o Dunkle é a sala que está repleta de Twomps. Com isso, ele já vai para a próxima sala. Milane vai para a próxima casa fantasma. E temos, mais uma vez, o Gauntlet, pelo visto, com quatro salas para Dunkle e Milane passarem. Bom, agora Milane vai fazendo a sua travessia na casa fantasma. E, como ele não tem capa, então ele vai achar a saída bem rapidamente. Não vai ter grandes dificuldades. Enquanto isso, Dunkle, eu tenho que aguardar o ciclo dos blocos para poder fazer a continuidade pelo level. Boa noite, Pibone. Bom, Milane agora tem que aguardar. Infelizmente, a Floresta da Ilusão 2. E já perdendo já o Yoshi. E lá vem vindo o Urshin. E ele vai ter que aguardar se ele quiser manter o Yoshi. Não, Milane decidiu continuar sem o Yoshi. Infelizmente, Milane perdeu seus powerups. Vai ter que passar de Marinho. Agora a piada está valendo, gente. E o Dunkle já passou pela sala escura e já está no Bowser. Será que o Bowser vai estar bufado? Ou nerfado? Bom, o Dunkle decidiu não se mover. Então, eu não sei como é que está a sala do Bowser. E está com gelo. O Dunkle está escorregando. Milane conseguiu o powerup. Está fazendo a sua continuação ainda pelo level. Só que, como está com correnteza, é de forma lenta, infelizmente. Dois hits do Bowser. Bowser está bufado mais uma vez. Três hits. Temos aí Bowser com três hits para Dunkle e Milane poderem enfrentar. Só que o Dunkle na frente com o Bowser. Milane está com o casco fazendo a sua travessia pela level. Já está chegando perto da saída. E a princesa está dando cogumelos. Só que o Dunkle nem correu atrás do cogumelo. Porque, como ele tem flor de fogo, ele não precisa do cogumelo. Enquanto isso, o Bowser 2 para Dunkle. Milane agora vai chegar no castelo do Bowser. E vai ter que passar aí pelas quatro salas. Oh! O Dunkle acabou tomando o hit ali da hélice do helicóptero. Bom, Milane vai ter que passar pelas quatro salas. Se quiser chegar na sala escura para poder chegar no Bowser. Enquanto isso, o Dunkle está no Bowser 2 com a vantagem. Qualquer erro se o Dunkle cometer aí tomar uma morte, Milane poderá passar à frente. Ah, não. Errou eu não assisti, não. O Dunkle errou o hit ali com o Mecha-Coupa. Enquanto isso, Milane passando ali pela sala dos Twomps e Mini-Twomps de forma muito rápida. É incrível a movimentação que o Milane está fazendo. Mas ele já finalizou aí a tela. Com isso, ele já está na próxima. Enquanto isso, o Dunkle agora vai indo para o Bowser 3. As regras. Então, o torneio é de 11 saídas. Só que todas as fases, inimigos, entre outras coisas do jogo estão trocados de lugar. Então, consiste em você fazer as 11 saídas, que é o caminho mais rápido para você chegar no castelo do Bowser. Então, os runners têm que cumprir esse requerimento para finalizar aí o torneio. Só que, é claro, as Seed são testadas para ver se as nossas saídas são possíveis. Porque tem Seed que acaba não dando essa oportunidade. E Dunkle já finalizando aí. Bowser! Com isso, Dunkle continua aí no torneio. E, infelizmente, Milane é eliminado. Bom, Milane já está na sala escura. Bom, e agora Milane vai enfrentar aí o Bowser. Essa segunda Seed aí foi bem acirrada para os dois, mas o Dunkle teve uma vantagem muito enorme justamente na primeira Seed. Mas parabéns para os runners, porque, meu Deus do céu, eles passaram a Seed como se não fosse nada. O Milane teve um pouco de dificuldade na primeira Seed, mas é incrível o que os dois fizeram para poder passar em uma velocidade tão rapidamente. Bom, Milane já vai indo para o Bowser 2. É, eu só ia usar, não faz, mas não é assim que funciona. Bom, o Bowser 2 aí para Milane. Enquanto isso, temos aí a cutscene ali final, na tela do Dunkle. Mas, realmente, as Seeds de hoje foram bem malucas, fases complicadas aí. Oh, Milane perdeu o seu Power Up. Infelizmente, ali, ele acabou perdendo o seu Power Up. Dá uma filézão, Dunkle. Filézão. A terceira Seed seria sem Yoshi. O terceiro Preset seria sem Yoshi para os runners ter que passarem. Bowser 3 para Milane. A Milane mandou a mesma mensagem. Bom, como tem o delay de 10 minutos, é por isso que os dois estão aí no chat, gente. Ai, meu Deus. Bom, Milane aí no Bowser 3, o Bowser com gelo. Ele só precisa dar os hits para poder finalizar aí. E, nossa, Milane perdeu um dos Mecha-Coopas. Vai ter que aguardar o Bowser jogar para poder finalizar. E, mais uma vez, ele perdeu mais um Mecha-Coopa no processo. Ele só precisa dar mais um hit. E, GG para Milane, que finaliza aí a Seed com 29,02. Parabéns aí aos runners. Meu Deus do céu, que Seeds foram essas? Bom, vamos ver se o Duncan e o Milane vão querer subir aqui para a entrevista. E, alguém subiu aqui para a entrevista? Oi, oi, oi. Olá, Milane. Quem falou não foi Milane, não, velho. Olá, Duncan. É porque eu vi os nomes de vocês aqui. GG aí para vocês. GG foi a Racing Summer. Foi essas aí que vocês enfrentaram aí. A primeira, realmente, eu não estava esperando vocês encontrarem várias fases do Special World. Já de início, assim, do nada. É mesmo, né? Deixa eu ver. É, você já... Ah, pegando a Weiku, o aso... É. Aí eu caí fora. Só que eu morri ali, eu pensei, não, não vou fazer de novo essa merda, não. Aquela fase com a serrinha, eu não encaro também, não. Quando eu morri em uma ali, mano... Eu não sei você, mas eu fui para o outro lado, velho. E já viu que tinha lá, tinha um Yoshi de boa lá, pronto. O Yoshi está aqui. Está na mão. Assim, o Duncan, depois que ele tomou a primeira morte, a primeira coisa que ele fez foi correr atrás do Yoshi. O Milane ainda tentou passar o level mais algumas vezes, né? Depois ele foi atrás do Yoshi. Acho que ele tentou três vezes sem o Yoshi. Aí depois ele foi com o Yoshi. É, aí... Nossa, mano. É, viu uma sequência de fases ali que eu fui até bem, né? Não sei. O Milane estava... Será que o Milane vai passar mais rápido que eu aqui, velho? Eu perdi muito tempo. Negócio, mas da primeira... Puta, porque na primeira eu já não lembro de mais nada. Você lembra da segunda, né? Essa Cid... Não, a primeira Cid você passou literalmente voando, Duncan. Você foi muito rápido, passou a Cid... A primeira Cid como se eu fosse nada. Até o pessoal ficou assustado aqui no chat aqui. Eu acho que a pessoa reemotou as saídas, assim. O resto eu acertei. Randonando aqui não, acertei tudo, né? Sim, você acertou tudo. Eu só rei um, eu acho. Eu só rei um, eu acho. Sim, só um... Foi aonde? Não lembro também. Eu acho que foi em uma casa fantasma, se eu não estiver enganada. Porque as outras saídas você fez certinho. Ah, é. Eu entrei na porta, debaixo, e depois peguei errado... Ah, não sei, tá bem. Tá bem. E, Milane, o que você achou da Cid? Bom, a primeira... Não tem muito o que reclamar, não, pra ser sincero. Foi mais a minha execução que estava bem deficiente. Sendo o Duncan o adversário, eu devia ter praticado muito mais. Mas eu nem joguei o jogo, quase. Agora, a segunda, desonestidade do Xan, aí. Três castelos, três casa fantasma, correnteza ao contrário, quatro salas no castelo do Bowser, Bowser bufado com três hits, Bowser com um gelo, enfim. Não precisava, né? Não precisava de tanto. Desde necessário. Estava muito insano, mano. Sim, fora que vocês também pegaram só da Lake, também, na primeira Cid. Eu fiquei surpresa com os levels que vocês pegaram. É, não veio com auto-scroller, né? Graças a Deus. Poderia ser muito pior. Sim. Eu já vi, né? É, só da Lake com auto-scroller, realmente, é muito troll. Agora, aquela casa fantasma da Floresta, eu fiquei uns cinco minutos nela, sem sacada, gente. Eu me perdi completamente naquela hora. O Milani também. Vocês dois ficaram perdidos ali na casa fantasma. Eu errei a porta lá da outra tela, aí depois acertei a porta, errei a saída. Tive que ficar voltando e acertar tudo de novo. Nossa, uma desgraça. Ainda perdi todos os meus power-ups, ó. Nossa, foi... É, complicado. Eu acho que foi a mesma casa fantasma. Eu consegui pegar todas as portas disponíveis, enfim. O Sean tá falando que a gente escolheu as portas mais demoradas, mas eu tinha uma razão boa pra fazer isso. Eu imaginei que o Duncan tava muito na frente comigo, jogando extremamente de bunda. Pensei, vou pegar a porta mais lenta. O que se ele pegou a mais rápida? E foi, essa eu tenho chance. Eu fui nas mais lentes. Eu fui direto pra secreta, aí pra ver que não tinha porra nenhuma na secreta. Tinha que voltar, né? Aí a gente pegou a porta normal com a outra porta azul, aí... Puta cagada. Aí, que deu? Vocês ficaram assim em casa, sabia? Depois da fight do Buu. Vocês ficaram assim em casa, só que aí ficou uma mudança de posição por conta de portas, né? Justamente nessa casa fantasma. Ah, é. Ter contra o Buu não pra merda nenhuma. Não pra nada. Não era sair de errado? Era sair de errado, né? Não, eu... Essa luta com o Big Buu aí, na hora que eu vi, eu devia ter me matado instantaneamente, que eu sabia que era sair de errado. Mas eu falei assim, pô, velho. Já foi tanto esforço pra chegar aqui. Vou matar ele mesmo, sabe? Vai que eu tô pensando errado. Vou matar? Vai que eu tô equivocado. É, mas no fim não era essa reta certa, mas vocês ficaram sincados ali na fight do Buu. Não, mas foi uma rece massa aí. O pessoal deve ter gostado bastante do entretenimento, né? De ver a gente se ferrando aí. Deve ter sido muito engraçado. Mas é isso. Bom, o pessoal ficou impressionado ao ver vocês passando as fases do jeito que eles estavam randomizados. Mas, sim, ouve as risadas assim. É, teve uma casa fantástica que eu fiquei cercado com uma Blue Ring e um Big Buu, assim, mano. Consegui me livrar, mano. Vou até ver depois no VOD aí. Eu não sei como que eu não tô me dando. Porque eu chutei o P pra cima e dei uma carpada no Big Buu, assim. Eu tava cercadaço, velho. Sim, sim. Eu vi, eu fiquei meio também sem entender. Mas foi bom, né? A G.A. e Milani jogou... Deve ter jogado bem aí, não sei. A primeira não foi bom, não, velho. A segunda foi mais ou menos, né? A primeira foi muito ruim. Mas valeu aí pela race, né? Porque valeu o online pelos comentários. E especialmente um agradecimento pro Xan aí por ter gerado a seed. Cara, muito bom. Parabéns, Xan. Obrigado, viu? Boa, Xan. Pô, essa aqui foi a revanche, né? Pô, Milani tinha gerado de mim no torneio passado. Eu queria uma revanche, velho. Finalmente consegui. Pô, velho. Mas foi você que ganhou o torneio passado? Eu não ganhei, não. Você ganhou assim, velho. O Nath ganhou, porra. Não, mas você ganhou de mim. Ah, não. Não. O jogo, tá certo, tá certo. Pode crer. Ah, você ganhou de mim, só que eu fui pra final. Tá certo, tá certo. Justo, justo, justo. É isso, é isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria ter uma revanche de dois anos e passava em nada, né? Tenho que derrotá-lo. Aí foi. É, a próxima a gente marca pra jogar de madrugada aí pra você vir nerfado. Mas você deve estar nerfado também, né? Não é possível. Eu não choguei muito bem, não. Bom, de qualquer forma, brigadão aí pra todo mundo. Boa tarde. Boa noite, eu acho já, né? Já é sete horas. Fiquem aí com o Metroid daqui a pouco. Falou. É isso aí. Bom, e alguma consideração final aí, vocês dois? Não, a Melani já foi. Ah, já foi. Pelos pilotários. Todo mundo, né? Seja agora o Metroid Randomizer que já ultrapassamos um minuto aqui, né? Sinto muito aí. Mas é isso. Semifinais. Rokeiro contra a Nath e Red Keirer contra eu, né? Essa é só a semifinal aí. Ih, Red Keirer se prepara aí. Vai ser nova. Mais um clássico aí. Sim, vai. Vai ser um belo de um clássico essas partidas aí da semifinal. Entre vocês aí. Isso aí. Bom, gente. Bom, a gente vai finalizar aqui. Mas continue no canal porque aí teremos agora Metroid aí na Speed Game Português. Se você não acompanha Speed Game Português na Twitch, dê o follow no canal. Basta clicar no coraçãozinho. Siga também a Speed Game Português nas redes sociais e no Discord. E se você gostou dos runners, digite a exclamação R no chat pra você seguirem aí os runners. E caso gostou dos meus comentários, exclamação C. Bom, até aí, gente. A próxima. Fui. Tá bom? Tchau.